Um boa noite aos donos da bola, a equipe que lidera a audiência no interior de Pernambuco e um boa noite a você, ouvinte da Metropolitana, que acompanha o programa Balanço Esportivo. A Fórmula 1 chega a sua vigésima etapa com o grande prêmio do Qatar no circuito de Losayo. Essa pista, que já é tradicional na MotoGP, porém na F1, faz a sua estreia nesta temporada. Outra particularidade da prova é que será disputada no período noturno em Doha. O GP do Qatar terá 57 voltas, um traçado de 5 km e um total de percurso da corrida de 306 km. Nesta sexta-feira, Max Verstappen da Red Bull Honda liderou o primeiro treino livre, enquanto o Valtteri Bottas da Mercedes foi mais apto no segundo treino livre. O destaque do dia ficou por conta de Pierre Gasly. Afinal de contas, o francês de Alfa Tauri foi o segundo colocado tanto no TL1 quanto no TL2. Neste sábado, haverá o terceiro treino livre às 8 da manhã e a classificação às 11, e a largada é no domingo também às 11 da manhã, sempre no horário de Brasília. Hoje, os comissários da FIA também deferiram o pedido da Mercedes para a revisão da manobra de Max Verstappen sobre o Lewis Hamilton, na volta 48 do GP de São Paulo no último domingo. Então, segue o jogo, ou melhor, segue a disputa franca entre o holandês voador e o héptocampeão mundial pelo título da Fórmula 1. Verstappen é o líder com 332 pontos e meio e 9 vitórias, enquanto o Hamilton é o vice-líder com 318 pontos e meio e 6 vitórias. Será que o Hamilton diminuiu essa vantagem de pontos ou Verstappen segue firme na busca pelo seu primeiro título mundial de Fórmula 1? Vamos aguardar. Um abraço a todos e até a próxima curva. Carlos Recupero Metropolitano FM, a casa da Fórmula 1, no interior de Pernambuco.